Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri que nunca sai. Bom, houveram rumores que o trailer ia lançar hoje mas a própria conta oficial do filme confirmou a data do trailer. Sim, isso mesmo que você ouviu. Bom, no TikTok a conta dos Minions fez um post revelando os nomes dos Mega Minions. Mega Mel, Mega Gus, Mega Dave, Mega Tim e Mega Jerry. Mas bom, a outra imagem vai te surpreender. Por quê? Eles também postaram outra imagem dizendo 7 de maio. Ou seja, galera, deu muito muito, 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 muito a entender que eles vão postar o segundo trailer dia 7 de maio. Ah é, até que enfim, mano. Eu já não tava mais aguentando mais esperar. Eu tava que nem a Margot aqui, ó. Nós só vai ter que esperar quinta chegar. Porque ele vai lançar nessa quinta-feira o segundo trailer. O bom é que vai dar tempo de passar no meu cinema porque eu vou assistir o filme do Garfield. Dia 11 de maio. Mas bom, não é só essa informação que saiu, não. Teve duas outras novas informações. Primeiro que saiu a duração do filme. Sim, a duração vai ser de 1 hora e 35 minutos. Que é a mesma duração do primeiro filme. E isso já era meu esperado. Porque os filmes do meu malvado favorito não fogem muito disso. E dá pra contar uma boa história até. Mas bom, a última informação é sobre a pré-venda. Bom, não foi confirmado o dia mas já foi confirmado a semana de quando vai começar essa pré-venda. E essa informação vem do Crypt HD Qualy. Um insider muito famoso e confiável. E ele disse que a pré-venda vai começar na quarta semana de maio. Isso foi confirmado só pros Estados Unidos. O que seria entre dia 19 e dia 25 de maio. Ou seja, por lá, a Universal vai começar a postar TV Spots que nem maluco. Isso vai ser muito legal. Mas bom, o que vocês acharam de todas essas informações? Tão hypados pro filme? Tentem nos comentários. Mas pessoal, eu vou ser um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E tchau! Tchau!